Meus seguidores queridos, muito obrigada por esse ano incrível que a gente passou junto. 2022 foi o início de um sonho incrível de cantar com a Célia e a recepção de vocês não poderia ser melhor. Eu agradeço demais o carinho que eu recebi em todas as cidades que viajei nesse ano e tenho certeza que ano que vem vamos ainda nos encontrar muitas vezes. Desejo pra todos vocês um ano novo de muita paz, amor e saúde. Fiquem bem. Um super beijo.